Fala, povão! Muito bem, sem enrolação, agora vamos direto para a Dungeon para salvar o Tenebrae, ou Tenebrito, depois que ele se explodiu para salvar a gente no vídeo anterior. Então, já fizemos tudo o que tinha que fazer nesse lugar, e nenhuma missão vai funcionar agora, porque nós estamos sem o Tenebrae aqui para servir de base, né? É que, na verdade, é o seguinte, é uma limitação do jogo, né? Você tem que ter o Tenebrae dentro daquelas historinhas das missões que você aceita com aqueles gatos, então... Seria um bug, né? Se você entrasse em uma missão agora, o Tenebrae iria aparecer, não faria sentido. Não, estou sentindo a presença do Tenebrae. É verdade? Não tem o Shadow, né? Não tem o olho de uma luz azul. É, isso aqui, de novo, nós estamos passando por um cenário que já tinha no outro Tenebrae. Mas como eu nunca joguei o primeiro Sin... No dia que eu jogar o Sinfonia 1, que eu realmente não tenho nenhuma vontade de jogar, cara, é aquele Tenebrae mais antigo, que a jogabilidade é 1. Pode ser até boa a jogabilidade, mas eu não consigo gostar da aparência dos personagens naqueles jogos antigos. Se eu tivesse jogado a série Tenez Off desde o começo, eu ia gostar muito mais, porque eu teria acompanhado toda a evolução dos personagens, não tem? Mas não, eu fui pegar o Inocence... O Inocence tem as modelagens do quase... Não, não, eu não vou mentir pra vocês, não. A modelagem dos personagens do Inocence, do DS, é uma modelagem bem simplória. Mas os personagens lá ainda são mais proporcionais do que os do Sinfonia 1, cara. Fora que é aquele Cell Shade com bordas, né, cara? Eu não... Cara, se tem uma coisa que eu não curto, é quando... Cell Shade tem bordas muito grossas, cara. Como será que o... Como será que o Ratatoski tocou nela ali pra ela ficar com o rosto vermelho, hein? Ah, mas esse cara é um vilão mesmo, viu? Rapaz, aquela menina, aquela... Aquela Idol lá realmente tava afim de matar o Emil, hein? Ela botou um bicho pra se explodir com ele, cara? Aí não dá pra negar mesmo que ele é vilão. Ah, que bom, o baú tá aqui no meio do caminho. Que isso, o que eu acabei de pegar? É o Tofu? Na foto. Não! Ainda bem que eu não tenho encontro duplo. Essa ducha não é daquelas... É daquelas que não é muito grande, mas... Mas ela... Ela te obriga a ir e voltar, não tem? Nossa, vai ter uns momentos que... Vai ter ido e volta em nível exagerado. Ué? Ah, eu tô sem magia? Eu devia ter dormido lá no hotel, agora já era. Lembrando que... Durante toda a nossa passagem dentro dessa dungeon aqui, não tem o Emil, hein? Não tem o Emil, agora é só o Cavaleiro de Ratatosky. Que, na verdade, seria o Emil... Com... Misturado com a personalidade do Ratatosky, né? Então... Ele acaba sendo a versão babaca do Emil. Cara, eu consegui parar num lugar em que... A mandrágora ruiva fica entalada, não consegue correr atrás de mim. Ela vai vir até aqui? Vem! Vem! Aqui tem outro baú. Ainda bem que esse bicho aqui não tá vindo atrás, mas beleza. Bem, a partir daqui... Vai começar o mini puzzle. Eu acho que, por enquanto, não preciso vir aqui, né? Vamos mexer com algumas coisas lá embaixo. Tem alguns blocos desses que... Que não pode ser mexido e outros que podem. Esses aqui que não podem ser mexidos... São os que vão variar de posição quando você mexer os outros. Espera um pouco, já posso acender isso aqui? Já. Já vamos acender logo, né? Isso aqui eu já... O pior é que quando eu fiz a jogada de preparação, eu comecei a acender... Essas lanternas aí, antes mesmo de saber se era pra acender. É... Olha lá, ó. Vocês estão vendo que ali na direita tem uma escada? Com o bloco tampando o caminho? Esse aqui também não pode ser mexido? E esse aqui pode. Olha lá. Empurrou o bloco lá do lado direito, vocês viram? Não há nenhuma... Não há nenhuma mágica aqui. Eles simplesmente vão... Vão mexer juntos. Ó, é esse caminho que tá bloqueado por aquela energia ali embaixo, ó. Esse caminho já praticamente leva pra próxima etapa. Mas não dá pra acessar por aqui. Vai demorar um pouquinho pra gente poder acessar. O Regal, ele... Ele encarou. Ele encarou o modo Ratatosky de maneira bem natural, né, cara? Ele fica só prestando atenção. Agora a China, ela fica maluca, cara. Ela não consegue entender que não é o Emil aí, né? Tem alguma coisa do outro lado. Pois é, o cavaleiro de Ratatosky é capaz de escutar alguém atrás da parede. Não foi efetivo. Não foi efetivo. Vamos achar interruptor pra essa porta aqui. Real, se não tivesse uma cutscene falando que isso aqui é uma porta, eu não ia desconfiar não, hein? É, você acha mesmo que ela vai ter coragem de falar? É até estranho ver o Emil nessa forma aí, sorrindo, né, cara? Deixa eu ver aqui... Ah, a gente pode empurrar esse bloco, mas eu não lembro qual exatamente... Eu acho que ele vai mexer um bloco que tá lá na parte de cima. Bem, antes da gente mexer esse bloco, nós podemos passar aqui por cima dele. Deixa eu ver... Aqui tem umas lanternas pra gente acender. Aqui tem outra... Aqui tem um baú vivo. Ainda bem que o baú vivo veio atrás da gente. Que a gente não vai ter que lutar contra ele duas vezes. Tá bom. Uma vez é tolerável. Porque o bicho dá respawn, né, cara? Você tem que enfrentar ele de novo depois. Essas lutas aqui vai ser só pra encher meus pontos de magia. Caramba, eu não consegui matar ele a tempo. Vai, vai, vai. Vamos pelo menos matar um deles com ataque combinado só pra... Nossa, quando tem a... Quando tem a Marta junto, é uma devastação. Oi, eu fiz um ataque combinado e... E permaneci com a energia cheia. Eu tô achando, cara. Vocês perceberam? Eu fiz o segundo ataque combinado que gastou só um pouquinho da barra. Eu tô achando que é o seguinte. Eu tô achando que o jogo permite que a gente... Que a gente acumule mais do que a barra tá mostrando. Não tenho certeza, mas eu acho que a gente realmente acumula mais do que a barra tá mostrando. Tá, aqui vai ter um ponto de exclamação. Que é o jogo mostrando pra gente que tem uma lanterna aqui embaixo. E que dá pra gente acender ela de cima. Muito bem. Ah! Olha, olha esse bloco aí embaixo. Esse aí é o bloco que se eu mexer o de baixo, eu vou mexer ele. Nós vamos ativar ele agora. Só que se eu for lá agora... Hum, é verdade. Se eu for lá agora, eu posso pegar uns itens. O que que tem desse lado aqui? Deixa eu lembrar. Tem uma lanterna aqui pra acender. Aqui eu vou trocar... Eu vou trocar a habilidade do anel, mas... Tá escondida a entrada pra esse lugar aí. Eu achei na sorte. Na sorte, não. Eu só prestei um pouco de atenção. Eu só prestei um pouco de atenção que eu tava jogando em off e acabei achando. Rapaz, espero que eu não tenha que mexer aquele botão lá embaixo. Não é? Qualquer coisa. Aqui era só por causa desse baú. É, mas eu acho que realmente... Se eu empurrasse aquele botão e esse aqui entrasse na parede, não ia fazer nenhuma diferença que a entrada pra continuar é aqui. Agora vamos descer. Aqui é um tobogã, né? Mas não tem como descer, não. Vocês tão vendo essas janelas, né? Ó, essa janela tá acesa. Só que quando você passa da primeira vez, o jogo não te dá nenhum sinal. Ó, não dá pra fazer nada. Só na volta que os personagens vão olhar pra essa janela aí acesa. É. Então o jogo meio que tá... Ah, eu fiquei confuso? Bem, pelo menos estando confuso, eu ataquei um inimigo, então... O que é isso aqui? Ah, o Todo Divisor! Nossa! Esse foi o item que me salvou em algumas batalhas do Tales of Graces, hein? Mas eu não sou muito de usar, não. É, essa habilidade aqui só pode ser usada em momentos muito específicos pra não errar. Ah, eu acho que assim... Pra quem acompanha... Pra quem acompanha a comunidade do canal já sabe que eu tô... Que eu comecei pra valer aqui uma gravação do... Do... Trials of Mana, né? Eu já passei... Eu já passei pelo ponto lá em que me dava medo, Que era o ponto em que... Entrava um novo membro no grupo. E que... Deu um bug no Secrets of Mana, né? Aí no Trials of Mana não deu problema não. Aparentemente essa versão do jogo está rodando bem. então eu tô fazendo a aventura da bruxa rapaz é interessante né quando você encontra um personagem novo naquele jogo você pode assistir ou jogar a história inicial dele mas eu não sei se eu vou trazer isso para o canal não eu acho eu acho que assim pegar a parte inicial da história de um personagem é só no caso de você for jogar com ele né se você não jogar o período inicial do do personagem e o jogo já te avisa se você jogar a parte inicial daquele personagem novo é todos os itens que você pegar ali você vai perder então não adianta jogar agora se você não jogar o jogo o game mostra um resumo do que aconteceu com ele então para mim esse resumo já serve eu já pretendo fazer história da 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 bruxa mesmo né opa desbloqueamos alguma coisa a aquela entrada não adiantaria entrar aquela hora que se entrássemos aquela hora não ia adiantar nada né então agora nós voltamos lá nós tínhamos que abrir a parede não lembrava desse detalhe mas vamos ter que enfrentar os inimigos de novo eu consegui evitar aqui não tem como a gente tava me vendo vai conseguir muito bem agora vamos mudar aqui o o anel do fogo pro esse bloco de ver a esse aqui é um daqueles blocos que você não mexe tá bom agora agora o anel é do elemento trevas mas vamos voltar lá pra baixo não sei se vai dar pra evitar a luta em de novo e se eu for pela parte de cima da praia normal né da da praia normal por cima a volta é maior mas a gente conseguir evitar os combates vai 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 passa isso se a gente conseguir evitar os combates aqui aqui em cima e a gente acaba ganhando muito tempo e aí e também pega aqui e tira esse elemento trevas do caminho acho que daqui já vai né e tirou todos de uma vez ah não é que aqui não tem nada a passagem para a próxima etapa aqui ó eu não tava nem lembrando rapaz quase que não deu pra gravar esse vídeo em pessoal deu um problema aqui fiquei sem internet a tarde inteira liguei lá no ou melhor ligaram lá no serviço de internet né já que não a internet aqui de casa tá no meu nome mas não é o que pago né não é o que gerencio aí ligaram lá e realmente era um problema técnico da operadora aí esperei né cara tive que esperar a internet voltar porque se não tiver internet aqui não dá para entrar na psn com o play 3 e ativar o jogo digital pois é a bateria do meu play 3 eu já falei pra vocês né que a bateria a bateria estragou né acabou a bateria do meu play 3 e eu preciso entrar pelo menos uma vez na psn depois que de jogo videogame para que os meus jogos digitais fiquem ativados cara eu não fico tão preocupado porque eu sei que eu vou ter internet afinal de contas se eu não tiver internet eu nem tenho como gravar qualquer gameplay para vocês não tem como mandar né para o canal e provavelmente esse jogo aqui vai ser o último game de playstation 3 que eu tô trazendo para vocês porque aquele castlevânia meu aquele castlevânia que você pode dar uma ampliada na tela e tudo mais cara aquele castlevânia horrível aquele nem lembro agora dicionância do desespero que é o nome né faz jus faz jus ao nome o jogo é muito ruim eu passei uma fase e na segunda eu não consegui passar de jeito nenhum cara o chefão da fase é o aleluia lembrou do aleluia aleluia porque ele fica andando de um ponto para o outro do cenário você tem que ir atrás e eu acabo morrendo e o tempo acaba né ainda por cima tem tempo para passar aquelas fases ah que jogo maldito velho foi muito mal projetado aquele jogo lá na moral ele é muito mal projetado só dá para jogar direito aquele castlevânia lá se realmente você jogar multiplayer jogar de 1 beira o impossível a jogabilidade é pior do que o vocês acham que a jogabilidade do do horde of eclise ela é mais pesada mais travada joga essa dissonância do desespero para vocês verem o que é ruim cara você pode pegar o alucard se você quiser a jogabilidade dele está horrível então praticamente eu desisti daquele jogo ainda bem que ele foi barato na época aqui é continuação ou não aqui é para pegar o um baú né ai caramba não era para as mandrágoras ruivas ai caramba pior do que ter que ficar enchendo magia com porrada para economizar item é quando você resolve soltar uma magiazinha lá e erra a pessoa bate no ar eu acho que a gente pode acumular essa barra ali debaixo mais do que é mostrado hein esse deve ser o segredo porque algumas pessoas soltam o ataque combinado e ainda fica com a barra cheia depois e pode soltar uma magia com a air smith em seguida esse deve ser o segredo muito bem cara a ex dujon do tênis of graces é bem parecido com esse cenário aqui hein só que é o lugar mais bem iluminado aqui é a continuação né opa do tênis 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 tá aqui vai ter um save se eu não tiver enganado é ali embaixo que nós temos que ir aqui tem um save e um item não adianta salvar só vou salvar quando acabar a gravação do vídeo então vamos embora só que nós vamos ser obrigados a passar por aqui de novo cara isso que me deu raiva é por causa da própria história não tem vamos ser obrigados a andar isso aqui tudo de novo cara vamos lá sem enrolação olha o caramba a gente está indo para o centro da terra aqui cara hum tá esse aqui foi o lugar onde eles encontraram o espírito supremo da escuridão no jogo anterior né ah por isso que tem aquela parede lá na entrada da dujon né os personagens que passaram por aqui no jogo anterior não sabiam que tinha aquela passagem lá e quem diria hein o lugar onde eles encontraram o espírito supremo da escuridão era um botão que acionava alguma coisa na dujon e que se eles tivessem acionado eles com certeza teriam acabado com a aventura anterior porque teria despertado o o tenebrei e teria dado a maior confusão cara o tenebrei obviamente eu não seria amigo deles então será que eles teriam derrotado o tenebrei cara se tivesse achado ele acidentalmente aqui no jogo anterior hum questões questões que ficam no ar cara eu tenho um bicho aqui em cima cuidado é um é um imp com com uma sacola amarela na cabeça né é o imp versão 1 do jason sim pra quem não sabe a primeira aparição do jason no cinema foi com uma sacola de um saco de batata na cabeça não com a máscara tá olha o caminho cara olha o caminho nós vamos ter que fazer isso de novo cara inacreditável quem fez esse jogo tava de brincadeira muito bem ah cara esse negócio de não poder atacar os inimigos quando eles estão caídos cada tenebrei é só sua regra né velho mas enche hein cara esses 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 cavaleirinho baixinho aí eles me lembram eles me lembram os homens pulga do Castlevania tem aquelas versões dos flamen com com armadura e eles também carregam machadinho né eles são pequenininhos esse bicho é bem parecido me lembra pelo menos esse jogo veio bem depois do do Sinfonia da Noite né então não dá pra pra dizer que não precisa nem discutir quem é que veio primeiro tá ainda bem que nós ativamos esse corte de caminho aqui que agora já podemos ir direto nessa porta cê ele o o o o o Eu estava falando sobre o momento da sua direção. Aquele momento em que tem o Tenebrai. Eu acho que... Não tem que ter o Tenebrai, mas o Tenebrai, a gente tem que ter o seu poder. Como que você tem, você tem que ter o que vai. Tenebrai, eu não vou deixar o Tenebrai, vamos! Aqui já é a parte final. Dá até pra... Ficou bem legal esse efeito, ó. Só que a câmera pega esse ângulo, cara. Por cima. Vamos... Vamos voltar uma vida aqui. E agora a gente pode usar... Umas gomas aqui pra voltar a magia. Pô, o cachorro nem usa. O cachorro tem umas artes, mas ele não usa. Rápido, aproveita o ângulo, que assim a gente não tem que lutar contra esses bichos aí. Opa, vai pra lá. Tem outro save ali na frente. Caramba, dessa vez eu achei que eu ia ter que lutar. Agora ficou legal, ó. Os cristais da escuridão acendendo enquanto a gente vai chegando perto. Esse espírito... Akoa. Nossa, toda vez que eu vejo essa... Essa Undine aí... Eu lembro que... A do... A do Vesperia... Essa aí seria a versão adolescente, a do Vesperia adulta. E do Chilia seria a super adulta, né? Porque a Undine de lá é gigantesca. Claro que quem jogou... Quem jogou outros tênis-off... Conhece mais umas 10 versões diferentes da Undine, né? Na versão do Vesperia em português, o nome dele é Undina. Não tem nada. Não tem nada. Ah, é o mesmo. É o mesmo. Ah, você não quer lutar comigo? Que pena, porque eu vim aqui só pra te matar Oh, a espada descendo, rapaz Na hora que o Richard começou a fazer força Pra segurar a espada, que ele viu que ia dar treta E começou a luta Ah, esses personagens que tem essa guarda Que? Ars Místico no começo da luta? Ah, garota ignorante Nossa Ele voou alguma coisa ali Depois que ele soltou o ataque Nossa Não, 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 ele tá vindo pra cima de mim Rápido Alguém usou o item? Ah, deixaram eu usar É o item que eu uso Ah, voltaram um pouco de vida minha Vai rápido Caramba, ele matou justamente Ele matou justamente o personagem que tinha sobrado um pouco mais de vida Ah, ele me matou Ah, não me matou não, só me derrubou Opa, agora só tô eu aqui no cenário Ah, é sério que você correu pra cima dos meus companheiros pra ficar fazendo magia em cima deles? Bem, pelo menos eu atrapalhei a invocação de magia dele ali Ah, acabou a luta Ótimo Essa aqui é a luta de evento É agora Caramba, pegou na cara Ou será que não? Só que dessa vez ele teve que se defender mesmo, né? É, o problema é que ele tá derrubando o lugar inteiro Opa Ó o Ritter fazendo revelações no jogo aí Aparentemente existe algum risco Existe algum risco que o Emil continuasse sendo o Cavaleiro de Ratatosky Isso pode ter alguma consequência no futuro Como se a gente não soubesse, né? Ah, a gente não pode fazer essa técnica durante as lutas Ih, devolveu Devolveu E mais forte do que o Emil Ah, ah, roteiro Malta Ih Parece que o lugar inteiro que ele estava ali desmoronou, mas Cara, olha onde que o Emil caiu, cara Ah Vamos ter que dar toda a volta de novo Que beleza Eu adoro ter que andar mais de uma vez em lugares longos De maneira inútil Bem, pelo menos o núcleo do Ratatosky O núcleo do Ratatosky O núcleo do Tenebrei Tá ali com ela Caiu junto, né? Só que nós vamos precisar da Marta pra poder ativar O núcleo do Ratatosky tá com a Marta, né? Muito bem Muito bem Ah Ela tava mais perto do que parecia Ih Ela também, né? Tomou um ataque crítico em cutscene E em gameplay você sobrevive, mas em cutscene você pode morrer Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Emile, o que você fez? 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 Essa é só a primeira... A primeira... A primeira vez que a Marta vai falar que... Que não... Que fica um pouco incomodada com... Com a maneira como o Emile fica, né? Quando ele é Cavaleiro de Ratatosky Isso vai dar uma leve piorada mais pra frente da história Eu acho que bem Você... Você... Eu... Eu quero que você tenha me perseguindo a Ratatosky Eu gostei Eu gostei É o que você faz? O que você precisa? Eu não tenho nada! Emil... Eu não sei o que é isso! Eu... Eu vou... Todos... Eu... Emil! Emílio! Emil! O que é isso? Que bons tempos quando eu conseguia levantar tão rápido assim! Você está bem, Emil? Cina! Cina também estava sem. Ah, você e Maruta também estão sem. Mas... Mas... Tenebray não não se lembra. Tenebray? Então... Ele não se lembrou para o Lichita. O que você disse? Você já tinha? Ah, é lógico que ele não vai se lembrar que foi ele que... Ele que conseguiu pegar o... O núcleo do Tenebray. Agora acho que vai, hein? Oh, que alívio! Tenebray! Emil... O Maruta... O Maruta... O que você disse? Tenebray! Tenebray! O Centurion não morre nunca. Mas eles retornam ao... Ao... No seu estado de núcleo, né? Se você decidiria, Se você não tivesse vindo aqui, E você iria se despertar. Se você não viesse, Ele jamais teria despertado de novo. Tenebray! Eu... Por... 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 Tenebray! Ela foi abraçar o Tenebring Pena que não mostrou É, parece que todo mundo caiu daquele lugar Meu amigo, se o Ritter fosse ser esmagado mesmo A Undina ia pular na frente, né, cara Aí seria o Ritter indo pro templo O templo da Undina pra despertar o núcleo dela lá de novo Muito bem, deixa eu ver aqui Vamos trocar os pokémons? Muito bem Rapaz, dessa vez eu não vou evoluir os pokémons não, hein Dessa vez não Vamos até o level 99 com eles, do jeito que eles estão aí N-não desco, os dois tomos? O que é que você está aqui, Tenebraia? Tenebraia que não está aqui e não está aqui, então... Ah, eu me preocupava com você O que é isso? Mas o que é que aconteceu aqui durante a minha ausência? É, cara, ele vai ter que se acostumar com todo mundo empolgadaço perto dele, né, cara Você encontrou o núcleo do Tenebraia quando você estava inconsciente E o Ratatoss que estava tomando o seu corpo No bom sentido, tá? Apenas no bom sentido de manipulação completa E não possuir o corpo dele daquela maneira que eu sei que vocês estão imaginando aí Rapaz, olha o tanto de sininho de conversa que vai ter agora Ih, rapaz, essa é uma conversa muito perigosa, hein Cara, o Emil chamou ela de mãe sem querer Nossa, pediu ajuda pro Tenebraia, ferrou tudo Ah, mas é você que fica andando com esse decotão aí E no final o Emil tomou um tapa na cara Hashtag Emil taradão Coitado do goril Nem é isso Mas, cara, não façam isso não, pessoal Nem de brincadeira Você vai chegar pra uma mulher de 20, 25 anos E você ali, adolescência, você vai chamar a mulher de mãe? Caramba, não faz isso não Que a própria mulher na vida real vai te bater, cara Mas a explicação do Tenebraia fez sentido Fez sentido Mas não era pra... Pera aí, tem alguma coisa aqui, cara? Eu realmente não tinha nem parado pra... Não, pior que não Mas dá a sensação de que tem alguma coisa pra ativar ali Mas não tem A não ser que tenha um pós-game pra ativar ali Nunca se sabe, né? Cuidado Isso Essa é uma das conversas que... Essa é uma das conversas que quando eu joguei da primeira vez Mesmo em inglês eu consegui sacar o que eles estavam falando, cara Eu acho que eu devo ter tirado uns prints, não tem? Opa, vamos lá de novo Não? Ih O jogo não deixa voltar, então tá na hora de ir embora Que alívio Essa duja é pequena, como eu falei pra vocês Mas essas idas e voltas obrigatórias, mano É pra acabar, viu Ah, agora você chega Ah, ele atrasou porque ele não só falou com o rei Como ele fez outras coisas também Ele foi averiguar algumas coisas Ah, um dos nobres de Mel Tóquio E aí, quem é que ele é? Quem é que ele tem que me enviaria o que ele tem que me enviar? Mas... Não, não é? Não, não é? Celis Wilder? Celis? 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 Ih, rapaz, parece ser a irmã de alguém que eles não gostam. A irmã de Zelos. O elegido. Hum. Peraí, Zelos não é aquele cara ruivo? Ele tem uma irmã? Eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava disso. E eu imagino por que a China não gosta do Zelos, né? O cara devia dar em cima dela a cada dois passos na aventura anterior. Muito bem. Agora temos que ir... Cara, eu vou voltar para a cidade e vou salvar, obviamente. Mas eu acho que nós temos que ir lá falar com o rei de novo. E aí nós temos que ir atrás de quem está carregando um dos núcleos de centurião. É, eu também não tenho nada contra a escuridão não, mas o problema é que na escuridão não teríamos plantas, né? Sem plantas não teríamos animais, sem animais não teríamos... Carne. Como a sua carne. Que é se o Senhor dos Anéis sabe qual que é a referência, né? Senhor dos Anéis, o retorno do rei para ser mais preciso. Beleza, e infelizmente no final das contas essas duas pedras aqui realmente não tem nada, né? Nem um item escondido, não tem? Ceres Wilder. Ceres, você é um homem que não tem nada? Ceres é... Ceres é uma irmã de Zeros. Mico é uma irmã de Mico. Ceres é um homem que está bem forte, né? Se não tem que ir, se não tem que ir, se não tem que ir, se não tem que ir. Ex-Fia é uma石a que tem uma força estranha, né? E a gente tem que fazer... Ah, a gente tem que fazer uma石a que tem uma força de poder. A CIDADE NO BRASIL É, aparentemente não parece ser uma pessoa ruim Ah não, dessa, pelo menos dessa vez a Marta, a Marta, ela falou que ela queria ter um irmão mais velho igual ele, não tem? Super protetor Mas se ela virasse pro Emil e falasse pra ele ser isso aí ia ser muito estranho, né? Dessa vez não rolou por motivos óbvios, né? A Marta jamais olharia pro Emil como irmão Cara, teve um lance engraçado que só agora minha ficha caiu Nós passamos por um vendedor lá dentro da Dujo e nós não compramos nada dele, né? Eu acho até que aquele vendedor tinha alguma arma Uma arma pro Emil que era um pouquinho mais forte Ou um acessório, não lembro, mas deixa pra lá Isso aí vai acabar caindo na nossa mão mais cedo ou mais tarde Muito bem, então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage De desejo do catinho, o link tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau 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 Tchau